E agora é a hora de poder imaginar, sou aqui em minha casa e eu quero te alegrar Vou contar uma historinha, fica perto da telinha, 1, 2, 3, 4, 5, já! Olá! Sou Dayana e hoje eu vou contar para você a história A Ilha dos Sentimentos, de Renilson Câmara Era uma vez uma ilha em que morava todos os sentimentos Morava a alegria, morava a tristeza, morava a sabedoria e morava também o amor Certa vez, alguém mandou avisar para os moradores da ilha que ela iria afundar Rapidamente, todos os sentimentos pegaram seus barcos e partiram para longe procurando uma praia segura Somente o amor, que amava tanto, tanto aquela ilha, quis ficar com ela Até os últimos minutos E o mar foi subindo, subindo, subindo e a ilha afundou Quando o amor já ia se afogando, ele resolveu pedir ajuda Então, viu passar por ali o barco da riqueza Riqueza, riqueza, leve-me com você Não posso, amor O meu barco está cheio de ouro, não cabe mais ninguém E lá se foi o barco da riqueza Navegando, navegando, navegando E lá se foi a vaidade Navegando, navegando, navegando O amor já estava quase se afogando Quando ele viu passar também o barco da tristeza Tristeza, tristeza, leve-me com você Não posso, amor Eu estou tão triste, tão triste Que prefiro viajar sozinha E lá se foi o barco da tristeza E lá se foi o barco da tristeza Navegando, navegando, triste, triste E o amor já estava ficando desesperado Quando viu o barco da alegria passando Mas a alegria estava tão contente Tão alegre, tão feliz Que nem ouviu o amor chamar E foi navegando, navegando Subia a onda, descia a onda Subia a onda, descia a onda Se divertindo para valer E o amor já estava muito desesperado Muito desesperado E nesse momento o amor começou a chorar Chorando, chorando Quando de repente ele avistou um barquinho E alguém lá de dentro desse barquinho Acenando para ele Amor, amor Eu levo você Venha comigo E nesse momento o amor entrou no barco E foi navegando, navegando, navegando Quando por ali o amor avistou passando também O barco da sabedoria Bom dia amor Bom dia tempo Foi aí que o amor compreendeu Que ele estava no barco do tempo Então o amor entendeu Que só o tempo é capaz de salvar o amor E conduzi-lo E navegaram, navegaram, navegaram E aí E aí Obrigado.